Manda teus anjos sobre nós E abençoa a todos que esperam em vós Manda teus anjos pra nos ensinar A te louvar e glorificar A te louvar e glorificar Boa noite, sejam bem-vindos a mais um momento de oração com Maria Da nossa parte a fé, da parte de Deus por ele permanecer O Espírito Santo que faz essa obra da graça E esta é a vitória que venceu o mundo A nossa fé, ela pode tudo É vitória E seria belo se repetíssemos isso também nós Porque muitas vezes somos cristãos derrotados A igreja está cheia de cristãos derrotados Que não acreditam que fé é vitória Caros irmãos e irmãs Hoje a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré Está visitando a sala de núcleos de projetos sociais NUPES No centro social de Nazaré De onde está sendo transmitido mais um orando com Maria Com a presença dos casais da diretoria da festa E de representantes da guarda de Nossa Senhora de Nazaré O NUPES é responsável pela coordenação de uma das unidades dos projetos sociais nazarenos A unidade de Nazaré que desenvolve ações com o grupo de convivência com idosos Qualificação profissional, atendimento pisco social Além da formação e valorização dos funcionários das obras sociais das paróquias de Nazaré Sob a condução do padre Delgracias Invocamos a poderosa intercessão de Nossa Senhora de Nazaré Para que ela, saúde dos enfermos Interceda pela cura dos doentes Porta do céu Acolha todos os irmãos que partiram deste mundo Levando-os até Jesus E consoladora dos aflitos Console a todos Que seguimos angustiados com os perigos e desafios da pandemia Dando-nos coragem e esperança Ao tempo em que Agradecemos a Deus pela proteção que Ele Pela poderosa intercessão De Nossa Mãezinha do Céu Nos tem concedido Pedindo pelo aumento da nossa fé Para que sempre acolhemos os seus planos com amor e mansidão Se a dor te toma por demais Se o mundo não te crer jamais Sabe, pois, que há alguém por ti Orando e intercedendo assim Por o esplendor e amor de mãe Sacrário vivo de Deus Pai Em ti, Maria, eu encontrei A vida que pra mim eu quis Imaginei como seria O paraíso de Jesus Com a paz e harmonia em nossos corações Pra sempre, então, seria eterno em louvor Aquele que um dia veio e nos salvou Ó Mãe Santíssima, me leve a Deus E para sempre exultarei com cantos Terros de louvor Buscando a salvação E nessa hora em que eu te rogo aqui Dentro em meu peito esta vontade De te conhecer Maria, tu que és porta do céu Estamos reunidos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Meus irmãos e minhas irmãs Estamos ainda Cheios de alegria Da solenidade Da ascensão do Senhor Que celebramos ontem Que a celebração de ontem Nos permita de viver Esta alegria Sabendo que Jesus subiu aos céus Com a nossa humanidade Introduzindo-nos já Na glória do Senhor Iniciemos Invocando a presença do Espírito Santo Para que Ele nos permita De viver a paz de Cristo E nos conceda coragem Para seguindo os passos de Cristo Vencermos o mundo Invoquemos juntos O Espírito Santo Dizendo Vinde Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei neles O fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos O Deus Que instruísse os corações Dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente Todas as coisas E segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de sua consolação Por Cristo Nosso Senhor Amém Meus irmãos E minhas irmãs Estamos Na reta final Do tempo Da Páscoa Nos preparando A solenidade De Pentecostes Que a Igreja Católica Celebrará No próximo domingo Peçamos portanto Perdão A Deus De todo o coração Arrependidos Das nossas fraquezas Nossa falta de fé Este é o momento favorável De renovar Nossa confiança Em Deus Somente assim Poderemos Nos colocar Na sua presença E pedir Suas graças Contando com a intercessão Materna De Nossa Senhora De Nazaré Para que o Evangelho De seu Filho Jesus Chegue Nas nossas famílias Humildemente Peçamos perdão Cantando O ato penitencial Renová-me Senhor Jesus Já não quero ser igual Renová-me Senhor Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, precisa mais de ti. Neste momento, irmãos e irmãs que estão rezando esse terço conosco, vamos nos preparar para a escuta da palavra de Deus com o canto da aclamação ao Evangelho. Amém. 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 Quero dizer sempre sim ao teu projeto de amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. naquele tempo os discípulos de Jesus disseram agora sim falas abertamente e não em figuras agora vemos que conheces tudo e não precisas que ninguém te faça perguntas por isso acreditamos que saíste de junto de Deus Jesus respondeu credes agora eis que vem a hora e já chegou em que vos dispersareis cada um para o seu lado e me deixareis sozinho mas eu não estou só o pai está sempre comigo eu vos disse estas coisas para que em mim tenhais a paz no mundo tereis aflições mas tende coragem eu venci o mundo palavra da salvação glória a vós senhor irmãos e irmãs estamos nos preparando ao final do tempo da páscoa estamos nos preparando para a solenidade de pentecostes esta segunda-feira é para nós o início de uma semana muito especial semana em que nós devemos nos preparar para acolher para reconhecer a ação de Deus na nossa vida pelo santo sacramento do batismo já recebemos o espírito santo que nos tornou filhos e filhas de Deus a graça do batismo pelo santo sacramento do crisma nós recebemos a plenitude desse espírito santo para sermos testemunhas testemunhas do Senhor Jesus Cristo onde quer que estejamos o espírito que nós recebemos é o espírito que fez de nós filhos e sendo filhos podemos chamar Deus de Abba Pai e elevar junto dele todos os nossos pedidos e para que a nossa oração seja agradável a Deus é necessário necessário sempre renovar nossa confiança no evangelho de hoje os discípulos fizeram a profissão de fé em Jesus Cristo agora sim falas abertamente e não em figuras agora vemos que conheces tudo e não precisas que ninguém te fala faça perguntas esta é uma profissão de fé que brota de uma experiência pessoal de encontro com o Senhor Jesus os discípulos caminharam com Jesus presenciaram as suas maravilhas milagres curas e no final chegaram a esta convicção a esta profissão de fé agora sim sabemos que vem de Deus falas abertamente e não precisa mais fazer perguntas esta não é uma força própria de inteligência humana esta é uma revelação do Espírito do Senhor o Espírito Santo que nós também recebemos e sob a força desse Espírito Santo devemos também professar como os apóstolos como cristãos devemos dizer sim Jesus nos ensina os seus caminhos e nós devemos segui-los devemos abraçá-los e sermos testemunhas no final as tentações continuam Jesus chama a atenção dos discípulos vós me deixareis sozinho e acontece que nós também nos dispersamos na vida de oração na nossa vida como cristãos mas Jesus continua confiando em nós Jesus confia em você e por isso escolha o caminho de volta para regressar junto de Jesus e ele diz coragem ele conhece as nossas fraquezas mas ele quer que nós você eu sejamos homens e mulheres corajosos para não temer diante das provações Jesus venceu o mundo e se Jesus venceu nós também venceremos junto com ele então irmão irmã coragem Jesus é vencedor e nós também ontem ele subiu ao céu com a nossa humanidade e próximo domingo ele vai derramar o seu espírito santo sobre todos nós para que sejamos homens e mulheres corajosos e testemunhar a cada momento estas maravilhas que o senhor tem realizado na nossa vida nossa senhora de nazaré a qual Deus deu a graça de gerar o seu filho Jesus Cristo e a ela que queremos orientar nossas preces para que ela interceda por nós junto do seu filho Jesus Cristo e que ela nos alcance as graças necessárias que precisamos na nossa vida graça de saúde graça de paz graça de unidade graça de fraternidade graça de justiça na nossa sociedade que hoje precisa muito desse dom precioso que é a paz e a justiça entre os irmãos e irmãs nesse momento vamos nos preparar para a nossa oração do terço cantando Maria porta do céu passa na frente passa na frente abre os coraç abre os coraç vamos iniciar nosso santo terço pedosa mãe Maria Santíssima a voz rogamos vossa maternal proteção neste terço que vamos rezar olhar por todos os presentes e por todas as famílias auxilia-nos a sermos intercessores orantes pela vocação e por todas as pessoas que necessitam de ajuda ensina-nos ó mãe a contemplarmos e aprender a vida de vosso filho Jesus e assim como com vossa prática e testemunho de vida sermos instrumentos vossos ó mãe para a construção do reino de Deus em um mundo melhor agora e sempre amém pelo sinal da santa cruz diva nos deus nosso senhor dos nossos inimigos em nome do pai do filho e do espírito santo amém nesta segunda-feira contemplaremos os mistérios gozosos divino jesus oferecemos este terço que vamos rezar contemplando os mistérios de nossa redenção concedem-nos pela intercessão de maria nossa mãe santíssima a quem nos dirigimos e as graças que nos são necessárias para bem rezá-los a fim de ganharmos as indulgências desta santa devoção oferecemos também reperação aos corações de jesus e maria as intenções do imaculado coração de maria as intenções do santo padre e por toda a igreja pela santificação do clero e das famílias pelas vocações sacerdotais religiosas missionárias leigas pela paz do mundo e pelo brasil e nossas intenções individuais oferecemos por todos que estão infectados com a covid pelo fim da pandemia por todos que pedem a nossa oração pela diretoria da festa de nazaré e por toda a nossa guarda de nazaré para que juntos possamos ser verdadeiramente anunciadores do evangelho do senhor creio em deus pai todo poderoso criador do céu e da terra e em jesus cristo seu único filho nosso senhor que foi concebido pelo poder do espírito santo nasceu da virgem maria padeceu sobre ponços pilatos foi crucificado morto septado desceu a mansão dos mortos ressuscitou o terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de deus pai todo poderoso de onde arde vinha julgar os vivos e os mortos creio no espírito santo na santa igreja católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna amém pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém oferecemos a salve maria em honra a deus pai que nos criou ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita suas vozes entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém amém Bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eras tão especial que Deus pediu a tua mão. Tu soubeste acreditar na vinda do Messias na libertação e bem antes de trazer no ventre já o concebias no teu coração. No primeiro mistério o anjo anuncia que Maria vai ser Mãe do Salvador. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-lhe de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ô Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. São José, rogai por nós e abençoai as nossas famílias e as famílias do mundo inteiro. Exaltamos a beleza com que Deus vos quis ornar Vossa graça de pureza Venha em nós também brilhar No segundo mistério Maria visita Sua prima que esperava o percurso Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixes cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita os seus vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita os seus vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita os seus vós entre as mulheres Bendita os seus vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. Nossa Senhora do perpétuo socorro, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São José, rogai por nós e abençoai as nossas famílias e as famílias do mundo inteiro. Amém. Minha pequena flor, mostra-nos o Teu poder. Minha pequena flor, mostra-nos o Teu poder. Nesta hora, pois no coração da igreja eu decidi. Minha pequena flor, mostra-nos o Teu poder. Agora é Natal Em Belém nasceu Jesus o Salvador Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Maria concebida sem pecado Rogai por nós, que recorremos a vós Nossa Senhora de Nazaré Rogai por nós, São José Rogai por nós e abençoai as nossas famílias E as famílias do mundo inteiro Minha mãe É a Virgem Maria É ela que agora vai Me acolher Me abraçar Me perdoar Me compreender Me acalmar Me ensinar Me educar Me formar Me formar No quarto mistério Maria Maria E José Apresentam O menino Ao Deus De amor Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. São José, rogai por nós e abençoai as nossas famílias e as famílias do mundo inteiro. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Palavras que não passam, palavras que libertam, palavra poderosa tem teu coração. Palavra por palavra, revelas o infinito, como é bonito ouvir teu coração. No quinto mistério, perderam Jesus, foi no templo que Maria o encontrou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós e abençoai as nossas famílias e as famílias do mundo inteiro. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. Infinitas graças vos damos, Soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomarmos debaixo de vosso poderoso amparo. E para mais vos alegrar, vos saudamos com uma Salve Rainha cantando. Salve Rainha, Mãe de Deus. Salve Rainha, Mãe de Deus. Salve Rainha, Mãe de Deus. Dá-nos Teu Jesus, ó Mãe. Quando a noite passar, salve Rainha, Mãe de Deus. És auxílio dos cristãos. Ó Mãe clemente, ó Mãe piedosa. Irmão, irmão, você que está rezando conosco esse terço, agora vamos pedir a proteção materna de Nossa Senhora de Nazaré, consagrando a ela, a nossa vida, nossa família e toda a nossa humanidade, para que nos proteja contra as peixes incuráveis, para que nos proteja contra a pandemia do coronavírus. Reze comigo dizendo. Arca Santa e Imaculada, tão pura e cheia de graças, seja a nossa salvação neste perigo de desgraças. Sendo a Mãe do Deus humanado, que por nós respirou na cruz, que pedirás, ó Senhora, que vos negue o bom Jesus, advogada celeste desta pobre humanidade. Perdão, Senhora, alcançai-nos da divina majestade. Dissipai a cruel peste, poderosa intercessora, como a cabeça esmagaches da serpente enganadora. A natureza, Senhora, ao vosso Filho obedece, e o vosso Filho que a rege não resiste a vossa prece. Assim seja. Amém. Nossa Senhora de Nazaré, saúde dos enfermos, rogai por nós. Estamos chegando no final da nossa oração do terço e agradecemos muito a participação de vocês que participaram conosco nas suas famílias. Lembrando que, nesse sírio, o nosso tema é o evangelho na família. E rezando na família, nós estamos alcançando as graças de Deus. De modo especial, neste período em que a humanidade está lutando contra a pandemia do coronavírus. Temos uma intercessora junto de Deus, a Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora de Nazaré. Ela sabe tudo o que estamos enfrentando como problemas. Ela sabe todas as nossas fraquezas. Acorremos junto dela com o coração confiante, para que ela nos alcance as graças junto do seu Filho Jesus. Como é em Canaá, ela se compadece das nossas misérias. Ela sabe do que nós precisamos. Nós precisamos de saúde. Precisamos de paz. Precisamos de justiça. Precisamos de fraternidade. Amor fraterno. Que Nossa Senhora de Nazaré nos alcance tudo isso. Agora, quero deixar aqui um convite, meu irmão, minha irmã. Próxima segunda-feira, neste mesmo horário, às 19h30, estaremos rezando de novo o Terço, aqui pela TV Sírio. Você pode participar. Você é o nosso convidado. Não falte. Pode deixar até lá no chat a sua mensagem, o seu pedido de oração, ou então agradecendo por uma graça alcançada. Nesse momento, vamos nos preparar para receber a benção. Vamos cantar, dá-nos a benção. Dá-nos a benção, ó Mãe de fé, Nossa Senhora de Nazaré. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora de Nazaré, que desçam e permaneçam sobre vós, sobre vossas famílias, sobre vossos trabalhos, sobre todos os vossos projetos, as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E que viva a nossa Senhora de Nazaré. Viva! Lá onde estás, lá no céu com Jesus, lá certamente se ora, lá onde há paz, paz de Deus. Paz e luz, lá certamente, ó Senhora, lá certamente se ora por nós, pecadores. Então, ó Mãe que és tão cheia de luz, tu que entendes, vem mais de Jesus, tu que sabes o quanto eu preciso da graça de Deus. Ora por mim e pelos meus, ora por nós, ora por nós, ora por nós, lá no céu. Santa Maria, Santa Maria, teu Filho Jesus é o meu intercessor. Filho Jesus é o meu intercessor, mas eu sei que levar ao teu Filho, não ninguém, ninguém o leva melhor. Santa Maria, Santa Maria, teu Filho Jesus é o meu intercessor. Filho Jesus é o meu intercessor, mas eu sei que levar ao teu Filho, não ninguém, ninguém o leva melhor. Filho Jesus é o meu intercessor, não ninguém, ninguém o leva melhor. Filho Jesus é o meu intercessor, não ninguém o leva melhor. Filho Jesus é o meu intercessor, não ninguém o leva melhor. Vem, vem nos ajudar Neste caminhar Tão difícil como ao Pai